A Sony apresentou esta quinta-feira a sucessora da PSP e uma plataforma de conteúdos para telemóveis com sistema operacional Android. Batizada provisoriamente como NGP, a consola portátil vai ser posta à venda até ao final do ano. Vi que era uma máquina topo de gama pelos detalhes que apresentaram. Acho que a Sony está a postar no segmento topo de gama para entusiastas dos jogos em comparação com outras empresas, diz este jornalista. A NGP possui conexão 3G e Wi-Fi, ecrã OLED tátil de 5 polegadas e uma resolução 4 vezes maior do que antes, Sora.